Hoje eu tô aqui na casa do meu amigo aquarista Pesu. É o Paulo Zucchetti, mas ele é conhecido assim nas redes sociais. Então procura aí Pesu Aquarismo, que você vai ver várias dicas, principalmente de faça você mesmo, né? É, o principal é isso mesmo, faça você mesmo. O que eu mais gosto, assim, no trabalho dele é isso. E hoje ele tá me dando um presente, um presentão. Eu tô atrás de um cardume de Mato Grosso faz tempo. E você tá se livrando dessa galerinha aqui, né? E essa galera já tá presente aí no meu aquário faz uns 4, 5 anos. É uns 30 aqui. Como eu já cansei um pouco do layout do meu aquário, nós vamos modificar tudo aqui em casa. Então eles vão morar lá em casa agora no aquaterrário da Rã. E eu vou montar, vou mudar o layout que eu também ganhei umas plantas iradas, vocês vão ver. Porque aquele aquário vai ser um novo cenário do nosso canal também. E vocês vão acompanhar tudo isso no vídeo. Enquanto isso, não esqueça de entrar no canal do Pesu e se inscrever lá, porque tem muitas dicas bacanas de aquarismo. E falando em aquarismo, eu ouvi dizer que talvez a gente comece a falar um pouquinho desse assunto no canal também. Tá certo? Então, fique ligado. É, acompanha aí, que aquarismo é um assunto super bacana, hein? É isso aí. Não reparem na bagunça, mas o novo cenário do bicho paulistano está sendo construído aqui. E a base dele vai ser o aquaterrário, né? Praticamente um aquário inteiro, se não fosse a parte seca do meu querido Silvio Santos, que está ali, como sempre, né? Aqui eu ganhei do meu amigo Pesu, cerca de 30 mato-grossos. Eles estão aqui fazendo adaptação na água. Estou colocando aí a cada 10 minutos um pouquinho de água do aquário aqui dentro. Para não acontecer os bichos terem aí um problema por causa da diferença das águas, né? De pH, etc. Então daqui a pouquinho a gente vai soltar eles. Já tem um cardaminho de lipes. E um quíngue que o Silvio Santos não comeu. Veio junto com ele, inclusive. E agora o quíngue está crescendo aí. Deixa ele. Muito legal. Agora, além disso, nós temos aqui também... Olha só o tamanho desta criatura aqui. É um ser vivo, lógico, né? Olha só. A gente não sabe a espécie ainda, porém ao longo do tempo com certeza a gente vai descobrir. Mas ela vai... Vai para dentro do nosso recinto também. Mais um presente do Pesu. Vou deixar ela aqui que ela já vai também. Esse é só um videozinho bem simples. Tanto é que eu estou fazendo ele aqui com o celular mesmo na mão. Mas é para mostrar para vocês como é que vai ser feito esse novo cenário aí do canal. Então a ideia é mostrar para vocês como é que era e como é que vai ficar. É porque a gente vai incrementar isso aqui para ficar com mais cara de um cenário, né? Como está aqui. Certo? Bom, eu tirei meu amigo aqui que estava se assustando um pouquinho com a reforma. E por enquanto está ficando assim, galera. Já dá outra cara, né? Essa planta aqui. Agora a galera vai ser solta. Finalmente. Olha quem vai passar aqui na frente. Grande Silvio. Olha quem vai passar aqui. Olha quem vai passar aqui.